Fala, Bruno do Caio de Plantão! Beleza? Como é que cês tão? Bom, galera, hoje o tema do nosso vídeo é um pouco complicado. Eu tenho visto muitas pessoas, muitas pessoas passarem por essa situação e pode ser que você que tá vendo esse vídeo não saiba que isso acontece. Então é mais como um alerta pra que você tome cuidado pra que não aconteça com você o que tem acontecido com milhares de pessoas. Beleza? Aproveita que cê tá aí, solta o dedo no like, se inscreve no canal e vamos pra vinheta. Pra ficar muito legal. Tchau! É fato que todos os dias chegam milhares e milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos. Dentre essas pessoas, brasileiros, hispânicos, franceses, italianos, enfim, alemães, chegam imigrantes de todas as partes do mundo aqui na terra do tio Sam. Isso é um fato. Chegam pessoas com o intuito de vir pra visitar, pessoas com o intuito de fazer negócios, existem vários e vários tipos de visto pra todo tipo de pessoas. Mas o que acontece é que muitas pessoas vêm aqui nos Estados Unidos como o país das oportunidades. O que eu vou contar aqui é baseado em coisas que eu estou vendo. Famílias que estão saindo do Brasil pra virem pros Estados Unidos, estão vendendo tudo que tem, carro, apartamento, casa, largando emprego, pra migrarem para os Estados Unidos, com cachorro, papagaio, gato, filho, mulher. E muitas dessas famílias que vêm pra aqui, muitas delas vêm com promessas de emprego, promessas de moradia, promessas de dividir apartamento, com pessoas que muitas vezes elas conheceram pela internet, com pessoas às vezes que cobram pelo esse tipo de serviço que é ilegal. É ilegal fazer assessoria. Porque quando você faz assessoria, você está induzindo, visitando aquela pessoa a sair do país dela pra morar aqui. Eu entendo que os pais querem um futuro melhor pros filhos. Eu sou pai também, eu sei disso. A pessoa desce no aeroporto, vai pra um Airbnb ou vai pra um hotel. Geralmente vai pra um hotel. Liga pra pessoa a dita que ela já havia falado, conversado meses pelo WhatsApp, pra que ela então vá lá pro... e não, pra casa que tinha feito. Muitas pessoas dão depósito pra aquele trabalho que havia sido prometido. E a pessoa simplesmente fala pra outra, olha, infelizmente aconteceu um problema aqui e não tem mais o trabalho e você também não vai poder ficar na minha casa. Você imagina você escutar isso? Vocês tendo vendido tudo, acabado com tudo. Ou aquelas pessoas que não tinham nada juntado dinheiro pra vir pra cá. E aí você escuta um negócio desse, estando dentro de um hotel aqui nos Estados Unidos. E aí? Você tá lá, você, sua mulher, seus dois filhos. Tem gente que traz os bichos, nada contra. Mas é um gasto a mais trazer bicho pra cá. E aí eu te falo, a pessoa tem aquele dinheiro, não sabe falar inglês, não sabe locomover, tá totalmente num lugar novo, você não sabe pra que rumo vai. E aí bate o desespero, porque você não tem trabalho, você não tem onde morar, você não tem mais nada no Brasil. Muitas dessas pessoas não tem. Existem algumas que ainda vem, ainda deixa as coisas pra trás, em caso de acontecer uma merda. E aí você tá ali com seus filhos pequenos, você tá dentro de um quarto de hotel, o seu dinheiro vai acabar, que da onde só sai não põe a cabo. Por mais que você queira dar um futuro melhor pros seus filhos, tem que ter um pouco de raciocínio, tem que ter um pouco de prudência. Você tem que pensar em se der merda. É complicado, não é tão simples. Você chega aqui hoje, aqui em New Jersey, você tem que dar um mês na frente, você tem que pagar um aluguel na frente, você tem que dar um calção. Às vezes pede dois aluguéis na frente, mais um calção. É grana que tem que pôr pra dentro pra poder entrar numa casa, num apartamento. Não é assim igual o pessoal pensa que é. Muitas pessoas estão colocando as coisas muito fáceis e não são. Então eu vi, no mínimo, umas três ou quatro famílias passarem por isso. Das quatro famílias, apenas uma se sobressaiu. Uma. O resto voltou pro Brasil. Então é complicado. Uma das famílias, o pessoal aqui teve que fazer vaquinha pra poder ajudar. Então assim, gente, eu queria deixar esse vídeo aqui como um alerta pra você que tá vendo esse vídeo. Não importa quais sejam os seus sonhos, pensa direitinho antes de você fazer alguma coisa que pode comprometer a sua vida e a dos seus filhos. Não faça as coisas sem pensar, porque esse tipo de situação tá acontecendo muito frequentemente. E é uma situação que incomoda muito, porque imagina você, pai de família, mãe de família, dentro de um quarto de hotel, em outro país, com dois filhos ou com um filho, que seja, e você não sabe pra onde ir, o que fazer, como falar, como locomover, como conversar. Com pouco dinheiro no bolso, o tempo acabando e você acabou com tudo que tem no Brasil. Então eu queria fazer esse vídeo pra deixar como um alerta pra vocês, né? Porque, cara, complicado, né? Bem, espero que tenha sido útil esse vídeo aqui. Solta o dedo no like, se inscreve no canal. Um abraço pra vocês. Tchau.